57% negro Como é que é? Ó, quando eu corto o cabelo assim, eu arrumo o cabelo Deixa eu dar um 360 ponto antes de começar o vídeo Nossa, eu me sinto muito lindo, velho He tried it Quando eu corto o cabelo, pena que tá frio Misericórdia Meu Deus E aí, squad, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na GoHard Pra vocês que não me conhecem, muito prazer Eu me chamo Matt Eu me chamo Rec Max de Deus, ó O Mac Max com a música de terceiros louvando ali, ó A igrejinha do lado E é o seguinte Eu tô fazendo aquele negócio de virar a madrugada na igreja Como é que é o nome? É o Madrugadão Não, pô, como é que é o nome? Eu sei como é que é É Vigília Vigília, caraiola Todo mundo olhando o que tá acontecendo assim, né? Ó, quem tá aqui pra participar Diz que vai mostrar o porquê que ele tem um braço desse tamanho, pô Diz que não é só gordura Vai, ó Olha, 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 olha Fez três e já tá morrendo E o negócio é o seguinte Eu tava falando pro russo aqui Que quando eu corto o cabelo e fico bonito assim Eu fico tipo 30% negro americano Aí quando eu corto o cabelo Fico bonito assim E boto a bandana Aí eu fico tipo 57% negro americano Aí quando eu boto o óculos Que eu não trouxe, velho Quando eu boto o óculos A bandana E corto o cabelo assim Eu fico tipo 87% negro E quando eu começo a falar I'm doing it Speak in English, bro What are you doing? No vídeo de hoje a gente vai trazer o que pra rapaziada, Max? Fala pra nós No vídeo de hoje vai ter um arremesso de rosquinha Fora o frio do caramba vai ter um arremesso de rosquinha Que eu já vou mostrar a qualidade aqui Peraí, peraí, deixa eu explicar Esse aqui foi um vídeo que a gente gravou há muito tempo atrás Três anos atrás Três anos atrás do canal Que é o desafio do arremesso Não vamos botar esse título Porque hoje em dia não dá pra botar desafio Uma coisa que isso não dá ruim pra nós Então a gente vai botar um título muito incrível Elaborado, gente Por exemplo Joguei o disco na cabeça do seu Zé Quem não ganhar nenhuma rodada Tomou uma clagada De cada um Demorou? Então vamos começar esse desafio Eu sou negro americano do Brooklyn, bro Onde vem a gente da linha aqui Ei, bro Ei, bro Save Save the world, bro Aqui assim, ó Filma parado, fica parado Tipo um tripé mesmo, filho Fica parado que nem um merda Save Em rodada, cada participante vai ter direito a dois arremessos Isso aí, cara É isso? Vai, porra Vai, Brasiliano Pra cima deles Futebol, é isso Então é isso aí Cada rodada, cada participante vai ter direito a dois arremessos Meu, quase falei com perto do meu pezinho Eu perdi meu pezinho, mano Então a primeira rodada vai ser com arremessos de 3kg E a segunda rodada vai ser com arremessos de 4kg Aqui não acredita que isso aqui é 3kg Demorou, bro Bota a cabeça, Matos, só pra te ver Tipo, eu jogo na tua cabeça E se doer muito assim E tu fala Ai Sete jogar no chão E sair 3kg correndo É bom Filmei todo errado agora E tem a toalhada pra quem perder O primeiro é o segundo e popar Lembrando o vídeo de assinar não às 18h E se inscreve no canal E não esquece de deixar o like E 5 mil likes Se a gente traz esse vídeo épico mais uma vez Porque tá frio Tá saindo pro máximo Tá saindo, eu falei que tá, garante Tá saindo pro máximo Vai Quem sair primeiro ou segundo? 2 ou 1 Perda pra pé É 2 ou 1, galera Mas tu saiu, botou de frente Você ia botar Tá o segundo, hein? Ó Impar Quem ganhar é o último Quem ganhar é o último 2 ou 1 Impar Eu pedi pá Não lembro disso aí Ó, pá Impar Tu quer flagelar o russo só porque ele é branco e feio? É Esse aqui pra quem não sabe Foi o primeiro campinho que a gente gravou vídeo de futebol Foi o primeiro milhão, pô Primeiro milhão foi desse campo aqui Ó, eu botei uma anilha ali no chão Que é pra marcar da onde o competidor pode jogar Vou botar a câmera mais diagonal aqui, ó Cada remessa a gente vai botando um negocinho pra marcar o... Quem jogar mais longe ganha É isso aqui que é pra jogar? Isso aqui vai... Isso aqui primeiramente vai ter um salve especial pra Camila O Matt falou que tem 45 de braço, agora é a hora dele provar tudo isso Bateu e rolou, valeu? Bateu e rolou, valeu Valeu Não pode arremessar assim pra ir rolando Bateu e rolou, valeu Bateu e rolou, valeu Tá bom, tá bom, não vou aguentar mais, caralho Agora temos o marcador profissional ali, ó Matizinho chegou naquela distância O Max vai ter que arremessar daqui Arremessando do jeito que quiser, hein? Do jeito que quiser, tem que passar lá Ê, voltou, voltou? Tá atrás, hein? Quem tá na frente, Russo? Ah, o Max passou, não? Agora a vez do Russo, vamos lá, Russo Vamos ver se esse braço gigantesco aí vai funcionar pra qualquer coisa É isso, vamos lá, Russão Se tu ficar atrás de mim vai ser engraçado, tá? Eu tô um pouquinho atrás do Max, ó É, eu jogo atrás da minha força Pode ir, ó, ó Ó o preparamento do moleque que não sabe o que tá fazendo Jogou É na reta, tá, Max? Se tu passar reta aqui, ó Se tu passar a trave lá, já era Eu acho que o próximo é 4kg, é mais difícil, pô Eu só tô trabalhando o psicológico de vocês O que acontece? Agora vamos para a segunda jogatina do Matizinho Eu tenho chance de passar eles lá, ó Nossa, eu não consigo segurar nada, não Tá muito frio, irmão Vou mandar o disco lá naquele carro Vou mandar o disco lá naquele carro Ó, tá bem de boa, né? Nossa! Aqui é muita técnica, ó É agora, hein? Agora, o Matizinho tá lá na frente Olha lá como o Matizinho passou, ó Olha lá como o Matizinho passou, ó Matizinho passou, Matizinho passou Vou lá arrumar, peraí Ajeitei, botei mais pro meio lá Que o Russo botou quase lá no Matizinho lá Última tentativa do 3kg E o Matizinho tá na frente Bom azar pra ti Pode fazer o que tu quiser aí Que não vai ter pra ti Vai, vai Tá na marcação Eu tô ganhando, não quero saber Ixi, arremessou igual um louquinho Não O bagulho rolou, velho Ei, isso aí não vale Bateu e rolou, valeu Bateu e rolou, valeu Ah, nem ferrando, velho O cara me passou na rolada, pô Ô, Max, eu falei que não podia dar essas roladas grandes, pô Passou muito Agora o Russo vai ter que passar na trave É a última tentativa, Russo Não passar do Max Acabou O Max é o vencedor da primeira rodada Com os 3kg Nossa Agora vamos para os 4kg Max Não, agora é 4kg, pô Já foi 2 jogadas Uma rodada, o Max com uma vitória Já não vai tomar a toalhada A pessoa que fizer 0, toma a toalhada, entendeu? Tô ligado Deixa o like então, né? É, exato, né? Deixa o like Se tiver mais like, a gente vai mais Pra ver alguém forte pra ganhar demais, né? Ah, boa, boa, boa Comenta João, né? Vou usar o que tá dando certo, cara Agora vamos inverter a ordem? Não, não, até aí Os últimos serão os terceiros Vai lá então Ah, esse aqui vai longe Esse aqui vai pra ti, meu amor Olha, 45 de braço Ganhou do Russo Ué, velho Estroguei meu pulso, velho Tá muito frio Ah, nem a palma, senhor Pode dar aqui no copreio Nossa, olha onde é que parou, velho Nem ferrando, Russo Pode tudo? Pode tudo Arremessador aqui, né, pai? Não, se me passar de costas é mentira Uuug Nem ca... Oh, caga muito, velho Ai, féu Não Aêêêê Nossa, de costinha dói os ombros Caralho Eu meti aqui em cima Missou Memera, Minera Que babule é esse? Se machucar e brincar, pô O Russo ainda tem duas tentativas, pô E os dedos tão congelados, velho Ele aposta o quê? Que o Russo agora vai jogar sujo Pô, vai jogar pra rodar Vai, Russo, vai Vai, joga aí Peraí, peraí, peraí. Se o Russo me passar, pode ir lá no canal dele e chamá-lo de feio. Vai lá, Russo. Tô dando uma pressão, hein. Vai ter 15 comentários dizendo feio, hein. Nem isso, acho que um, dois. Vai. Com a nossa influência. É, nossa influência, a gente é digital, pô. Se a gente rebolasse... Olha, sai da frente, Max. O que é o barulho? Machucou. Machucou, 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 machucou. E não passou do Max. Deixa eu ver. Machucou, né, feio? Eu só escutei o barulho. Foi o curso que estralou. Caraca. Mas eu tô bem, hein. Eu passei. Ele tá comemorando. Ele tá comemorando. Não, tu tá entendendo? Ele tá comemorando porque ganhou do mate. Do mate. Não, pô. Vocês estão entendendo isso? Ele passou centímetros do mate e tá comemorando. O mate tem 10 de braço. O cara peça três vezes do meu peso, meu parceiro. Três vezes do meu peso e tá comemorando 10 centímetros de diferença. Ah, não. Agora eu vou arremessar e vou passar o Max, vou passar do gol. Tem que cuidar, pô. Vê se tem alguém aqui. Tira o pessoal do campo aí, né? Afasta as crianças pequenas aí. Vou mandar ele aqui, pô. Vou mandar ele aqui. Pô, joga de costa, pô. De costa é mais pá. Vou, vou. Confia, pô. Não, pô. De costa é mais massa. Pegasse, pô. Pegasse, pô. Tenho fé? Tenho fé aí para o pai e as crianças. Nossa, chegou perto. Não, mas foi muito merda. Achou assim válido? Não, achei válido. Foi o pior arremesso. Se eu tivesse jogado assim, tinha ido mais longe, pô. Tu me jogou da pior forma. Ah, vou perder, pô. Tu me jogou da pior forma. Toma de costa, pô. Gostei. Vai quebrar os ombros. É o bom que cai assim. Quase que eu me passei sem roubar. Vamos quebrar a parede agora. O que você disse vai quebrar a parede agora? Ô, se ele parar atrás de mim, pode marcar onde é que eu parei aí, ó. Só vai deslocar o outro pulso aí, né? Não, 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 não. Só para ver se iria passar, mano. Porque eu acho que deu um empate. Não vai passar, pô. Nossa, caralho. Caralho, muito amassado. Caralho. Rapaziada, se vocês quiserem uma parte de hoje, vamos deixar o like aí, né, Max? É a parede, pô. O uso é realmente muito forte. Rapaziada, se vocês quiserem que eu gravo vídeo de futebol agora, dando bolada a um, vou. Se vocês quiserem outro vídeo de arremesso, vamos deixar os 5 mil likes aí, que é muito importante para desenvolver o canal. A gente está voltando com tudo aí. Vocês podem ver que o layout mudou, tudo mudou. É isso aí. O Instagram do Russo vai estar aqui embaixo, o canal dele também. O Instagram do Max está aqui. E no Instagram da Gorraja, a gente está fazendo sorteios. É, agora vamos para a toalhadinha, né? Uma toalhadinha de leve, né, amigo? Só uma toalhadinha essa, uma mini toalha, né? Pelo amor de Deus, isso aqui. Tem que ser na coluna, né? É. O meu Deus já está no curso bem cacique. Nossa! Não dói tanto, não dói tanto. Graças a Deus é a toalhadinha menor. Só mais uma, né? É. Ai! Mas é que no frio, né, velho? Esse frio eu pute plico um pouquinho. É que no frio, né? O Russo também vai bater em ti duas vezes? Não vou só, né? Até que acertar. Até que acertar? O Russo ganhou um negócio de mim, pô. Cara! Chama tua profissão, Russo. Boa! De cachaça, pô. Russo ganhou, mas só de brincadeirinha. Até acertar. Vai, Russo, vai, Russo. Já vai engatado de fazer outra, vai. Já acertar, vai, vai. Vai, bola! Vai! Mais uma, você lhe vai, vou embora. Pegou. Mas é isso aí, rapaziada. Valeu! Estou fazendo o thumbnail. Tira a camisa aí, mate. Rapidão. Fica bem mais centralizado aqui, pô, no meio. É só para fazer o thumbnail, pô. Mate Magri Celinho versus o Russo Bolotona. Vai botar o versus no meio. Tá. Então fica um pouquinho mais separado. Vai, Russo. Vai, muda a cara, vai. Não, pô. Acho que vocês estão muito... Não, pô.